Local é uma empresa que transa iluminação, especialista em iluminação. Eu quero fazer meu agradecimento de novo ao pessoal da Local, que é hiper atencioso. Se você está precisando de iluminação, liga para a Local, que eles realmente, eles nos cedem o equipamento de iluminação. Eu não pago nada, eles nos cedem o equipamento, porque eles são campeões, eles fazem uma troca com a gente. Eu faço propaganda dele e eles ajudam a gente a fazer um programa hiper bem produzido, que é o nosso caso. Está muito bem iluminado, graças a Local. FG Locadora de Automóvel também, transa um lance com a gente aí, onde eles nos cedem o transporte, que é campeão, os melhores motoristas, inclusive um eu estou roubando, que é o Plínio. Mostra a cara do Plínio. Não é um, é aqui no meio, tudo suave, está escondido, olha a cara do Plínio. O Plínio é o campeão da FG, dá um alô aí, Plínio. Então, FG Locadora, dá o telefone, Plínio, Plínio, é 881-7213. O Plínio é uma empresa especializada em transporte de noivas e executivos, tudo com landau, motorista, tanque cheio e barato, gente. Com 4 mil cruzados você fica um dia de landau ir para São Paulo com motorista e tanque cheio. Grava bem esse telefone, 881-7213, tá? Agora eu quero apresentar para vocês, vem cá, o Zé Luiz e o Sérgio. Sérgio, dá um pulo aí, senão ele vai até aí, vem cá. Dá um pulinho aqui. O Zé Luiz e o Sérgio são dois novos personagens do programa Shop Tour, que estão fazendo esse programa, junto com você que assiste a gente, um super programa. Tudo bem, Sérgio? Tudo bom. Bem-vindo, Zé Luiz. São dois chilenos, tá legal, que estão trabalhando aqui no Brasil, são dois profissionais competentíssimos. O Cezinha que está aí atrás também é bárbaro, Luqueta, todo mundo aqui, todo mundo que trabalha com a gente é competente. Começa com ele, acaba comigo e quem está no meio vai junto, tá? Então, tá aí. Gente fina trabalhando e melhorando o programa para você assistir, tá?